Oi gente, tudo bem? Então esse é o meu próximo vídeo do enxoval, mas dessa vez eu vou mostrar o que eu vou levar pra mim, tá? É a minha bolsa maternidade, tá? Então, eu não comprei bolsa, como eu já tinha essa da Boticário, que ela não é feira, é bonita, é bege com vermelha. Agora, como eu já tinha essa, eu vou levar essa daqui mesmo, tá? Então, vou começar a mostrar. Aqui tem uma necessaire da Boticário, e até do meu marido, não é nem minha. Aí, dentro da necessaire, tem um shampoo a seco, da Boticário, tem um roll-on da Garnier Bio, sem perfume. Tem essa pasta da Close-Up, ela é líquida, pasta de dente. Tem essa escova de dente vermelhinha, normal. E tô levando esse sabonete líquido, da Avon. É sabonete íntimo, né? Mas eu vou usar ele no corpo inteiro. Então, continuando, eu vou levar essa troca, eu coloquei minhas coisas tudo no saquinho também. Aí, aqui tem um sutiã amamentação, que eu comprei da Demilus. Ele é assim, ó, bege. Né? Eu achei o paninho bem bom. Então, eu recomendo, tá? Comprar da Demilus. Eu paguei, acho que, 28 em cada um. Aqui tem uma calcinha, um absorvente, um absorvente de seio e uma camisola. Um absorvente de seio, ó. E uma camisolinha. Ó. Camisolinha normal, bege. Aí, a outra troca, deixei essa. Aqui tem calcinha, tem absorvente, absorvente de seio. Eu comprei essa camisola. Para de se mexer. Eu comprei essa camisola, da Demilus, ó. Nessa estampa. Ela é grossa, é bem bonita. E aí, aqui eu tô levando um robo, né? Marronzinho. Para receber visita. Quando vier visita, eu ponho por cima da camisola, né? Então, eu já tenho duas trocas. Tô levando esse chinelinho. Ele é bem fofinho. Minha mãe que me deu, ó. Azuzinho, né? Para mim andar pelo hospital. Tô levando mais uma troca. Eu não sei se vai ser cesárea ou se vai ser normal. Então, eu tô levando três trocas, né? Caso surge também, né? Aí, que tem um absorvente, um absorvente de seio. Mais um sutiã. Eu tô levando só dois. É igual o outro da Demilus. É uma calcinha, né? Outro hobby. Só que esse aqui é rosinha. Caso um suje, tem outro. E mais uma camisolinha. Ó, essa daqui é de estampa de sorvete. Essa camisola também é da Demilus, tá? Eu paguei vinte e pouquinho. Na outra também foi vinte e pouquinho. Eu não lembro direito. Aí, além das trocas, né? Eu vou levar uma toalha, né? Uma toalha pra mim. Essa aqui é novinha, né? Pra você, você tem que levar novinha, né? Ah, eu tô levando essa toalha. Então, aqui tem uma toalha, três trocas. Cada troca contém uma camisola, um sutiã, um absorvente normal, um par de absorvente de seios e o hobby pavô por cima, tá? Aí eu tô levando... Eu vou levar um chinelo Havaianas pra tomar banho. Eu tô levando esse daqui, que é pra andar, né? Se movimentar pelo hospital com o pé quentinho. E é necessário com os produtos de higiene, né? Aí, aqui atrás, eu tenho um monte de absorvente. Ó, de peito e absorvente normal, tá? E eu tô levando também um pó pra passar no rosto. Ó, esse aqui é da Avon. Um pozinho pra passar no rosto e um batonzinho. Eu tô levando essas miniaturas aqui, ó. Ó. Ele é bem clarinho, né? Só pra dar uma corzinha, pra não ficar aquela cara de acabada. Então, é isso que eu tô levando. Nada mais. Tá, gente? Então, essa vai ser minha bolsa da maternidade que eu vou levar, tá? Se vocês gostarem, dê um like. Se inscreva no canal pra ficar por dentro de todas as novidades que eu tô postando, tá? E em breve, eu vou tá postando o book da minha gravidez, né? Dessa gravidez. Da Melissa já tem. E da Mariana eu ainda vou postar. E aí eu vou postando o dia a dia dela, tá? Quando ela nascer eu vou fazendo mais vídeos da Melissa também, tá? Então, vocês vão acompanhando aí, tá bom, gente? Beijo. Obrigado.